A Asus aproveitou a IFA também para fazer um upgrade na sua linha de Zenbooks, né? Agora todos eles contam com a linha Core da oitava geração. Esse aqui é o Asus Zenbook Flip 14. Ele tem 14 polegadas de tela. Um dos grandes diferenciais desse modelo é a espessura, ele é super fininho. Ele tem 13,9 milímetros de altura. Eu estou colocando uma moeda de 50 centavos aqui para vocês verem. E esse aqui, ele é super poderoso. Ele roda o Windows 10, ele tem também uma placa gráfica NVIDIA GeForce MX150. E aí, isso junto com os 16 GB de RAM e um processador Intel Core i7 de oitava geração, faz com que ele seja um bichinho bem poderoso, né? Eu tenho aqui também 512 GB de armazenamento SSD, além de uma tela Full HD de 14 polegadas. Essa tela, ela gira em 360 graus aqui, que aí você pode usar tanto em notebook, quanto em modo tablet, quanto em modo display. Enfim, você pode fazer assim, pode fazer assim. Ele tem essas várias possibilidades. A bateria, a Asus promete até 13 horas de autonomia com a bateria que tem aqui. Passando para o lado, aqui eu tenho o modelo um pouco maior dele. É o Asus Zenbook Flip 15 polegadas. Diferencial desse aqui, primeiro, ele tem tela de 4K e uma visão panorâmica de 178 graus. Você pode chegar bem aqui do lado, eu ainda consigo... Espera aí, vamos dar um play aqui para vocês verem a tela 4K, que é linda. Você pode chegar bem no cantinho, que você ainda assim consegue ver a imagem que está sendo exibida aqui. Gráfico aqui, também ganha upgrade. NVIDIA GTX 1050. Esse aqui, voltado para fãs de games. E essa máquina também pode ter até 2 TB, seja em HD, uma mistura de HD com SSD. Esse modelo aqui está disponível em cinza e prateado. Ele roda Windows 10, obviamente. Ele traz o Intel Core i7 da 8ª geração e tem 16 GB de memória. Esse aqui é o menorzinho, Flip S. O diferencial dele, muito leve, muito pequenininho, né? Ele é ainda menor do que aqueles outros que eu mostrei para vocês agora. Espessura, 10,9 milímetros. 1 centímetro de espessura, basicamente, né? E ele tem 1,1 kg e 100 gramas, como eu disse. Ele tem uma dobradiça. O legal dele é assim, ó. Como ele é muito pequenininho, ele tem essa dobradiça, que a gente, dependendo da forma como você gira, você consegue deixar o teclado um pouquinho levantado. Então, ele dá aquela curvatura legal para você poder digitar aqui. Por dentro, ele tem Core i7 de 8ª geração e pode ter até 1 TB de HD. É muito pequenininho e compacto, né? O sensor de digitais veio para um lugar super curioso, olha. Ele está na lateral. Ele também gira 360 graus. Pode ser colocado de todas aquelas formas, seja display, seja tablet. E ele vai vir em duas opções de tela, uma 4K e uma outra 1080p. Esses foram os três novos ZenBook aqui da ASUS, na IFA. E a gente volta a qualquer momento com mais vídeos aqui da feira para vocês. Até.